Aí, tá gravando. Posição a passagem que eu faço melhor aqui, ó. Vem meu braço forte, desligar pro baixo da coxa dele, e ganhar ou na faixa, ou na grausse, ou no meio do kimono do pênis, na onde estiver eu pegar aqui, ó. Fiz isso aqui, esse meu ombro, vou jogar a coxa dele no peito, nessa posição. Essa outra perna aqui, ó, batendo meu canto de joelho. Aonde estiver, pode estar aberta, pode estar fechada, do jeito que ele quiser. Aqui, eu tô... 90% passado. Vou jogar a pressão aqui, ó, entre a costela e a caia, a coxa dele e a na faixa. Isso aqui, difícil pra esse maior passagem. Não, rapaz, ó. Segura pra esse final. A posição que eu faço melhor, de passagem é essa. Eu vou matar com meu braço forte, na faixa, na calça, ou no casaco. Eu gosto de pegar mais no casaco. Eu procuro sempre aqui. Tá? Porque sempre o cara tá com esse plano, independente de onde estiver amarrado a calça, esse plano aqui tá sempre bom. Eu vou colocar a cabeça entre a costela e a coxa dele, e jogar pressão nesse ombro. Bum! Fiz isso aqui, é só esse meu braço manter fechado pra ele não jogar pra fora, pra ele matar a posição, e manter o cotovelo fechado. Não tem o que fazer. Ele vai estar lutando aqui comigo, ó. Vamos, vai parar. Vou soltar a perna dele, levantar e jogar o jeito que morre. Fui a bunda, matei o quadril. Aqui, noventa e nove por cento passa. Difícil não passar. Mas é pra... Isso.